Salve rapaziada, tu vai aparecer mais um vídeo, não para de seguir, vai lá se inscrever no canal, fortalece nós Felp 22, Menotod e Jovem Dex lançou, nós vamos gravar, firmeza total, bora ver como que tá o som Sem mais delongas, segue o beat mano O que é isso? Oh, oh, pau, bode do dentro tem ovo, cê não é perigoso, cê nunca sumiu o porro Fala féu, bate fio pra medeirinho, fala forte, fica na conta do meu beat Fala féu, bate fio pra medeirinho, fala forte, fica na conta do meu beat Ah, ah, cê passa a visão, meu mano pelta, ah, ah, cê passa a visão, meu mano tech Ah, puro, ah, ah, você sabe que a trópa tá mec, ah, puro Você sabe que os tripe já tá mec Não, 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 não Ela olha os pia passando no país Isso na cintura é só o detalhe Meu amor, depois daqui você já sabe Hoje que você vai conhecer a minha base Eu só peguei essa grife ontem lá no shopping Eu só peguei essa vaca, mas o que de bloco? Você sabe, mano, desde cedo na boca do estúdio Tipo o de hoje, eu tenho um desespero, o trap é real Você sabe que eu tô achando Se querer tentar peitar, você vai ficar sem peito Pou, pão, bode do pé do nervoso Cê não é periculoso, cê não tá subindo o povo Pou, pão, bode do nervoso Pou, pão, o bode do nervoso Cê não é periculoso, cê não é periculoso Cê não é periculoso, cê não tá subindo o povo Acolha eu sou só vassoura, puxindo pra rua, transpindo pra rua Na preta contando as folhas, esse tipo de metralhadora Prefiro sempre com a glóquina, o kit rajada Na gata, no deputado, congelado, eles falam que a banda são tudo piada Tira o pino e segura a granada, lutando O terceiro primeiro do jogo na quadra, melhor castilheiro Em dobro, lucrando o jogo do ponteiro O fogo acerta quem é pra isso eu Não tá responsa, balançando, aguenta o peso Segura sua onda, não fica surpreso O bando acendo o farol já tá ciso Essa é pra aqueles que atiram sem mil O lúquo corre, a mochila tá cheia, movimento, grana, passando esse Linha Puta não entenda, eu sou desbolado Cortando os pacotes com a porta pra cima Não curte gangue, fechando com a gangue Com a cintura bruta de nove milingos Nem falo nada, só ligo, custaça Não pode chamar essa ceia de ceia de ceia de morenado Onde tu dentro é o negócio, cê não é perigoso, cê nunca subiu morro, cê nunca subiu morro Onde tu dentro é o negócio, cê não é perigoso, cê nunca subiu morro Aê, curtiu? Se inscreve no canal, fortalece nós Até o próximo vídeo e boa papai!